Não sei porquê que eu vivo tão errado Traindo sempre a companheira de meu lar Sinto vergonha e reconheço meu pecado Mas mesmo assim eu não sei me controlar As mariposas têm em mim uma influência Pela clemência da esposa que adoro Sinto vergonha dos meus atos praticados Disfarço as mágoas depois então eu choro Gosto da minha inseparável companheira Somente a ela é que eu amo com fervor Mas como as belhas roubo mel de flor em flor As mariposas do meu peito roubo amor As mariposas têm em mim uma influência Pela clemência da esposa que adoro Sinto vergonha dos meus atos praticados Disfarço as mágoas depois então eu choro Gosto da minha inseparável companheira Somente a ela é que eu amo com fervor Mas como a velha roubo mel de flor em flor As mariposas do meu peito roubo amor Sinto vergonha dos meus atos praticados Posso vergonha dos meus atos praticados Mas como as farces um atos praticados